Ai, é o baile dos vigarista, a fonte dos Mandela DJJ original, o moleque é kau Toma a potência da minha enxada, com a Agua Xó ta vai Sabada Alguém, 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 ela gosta de dançar Péreireca não pode parar Péreireca não pode parar Péreireca não pode parar DJ Jota original, o moleque é mídia Toma a potência da minha rinchada 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 Tchau, tchau.